Música Excelente tarde para você, daqui a pouco começa aqui do plenário de maneira semipresencial, com o presidente aqui e os outros vereadores participando de maneira online, a 29ª sessão extraordinária deste ano de 2021, que hoje apresenta 45 itens na pauta, sendo eles 13 requerimentos de informação, aqueles de votação normalmente simbólica, mas alguns vereadores têm justificado, encaminhado, enfim, os requerimentos, até para poder discutir melhor os temas que eles mesmos estão propondo. Tem também cinco projetos de lei ainda para serem deliberados e outros três projetos já vão para ser votados em segunda discussão e votação, ou seja, já devem passar aí a sanção do prefeito ou ao veto do prefeito. Um deles é sobre a Feira do Estudante, do autor Ticiano Americano do Partido Cidadania, ele que normalmente inclui de novo a Feira do Estudante no calendário da cidade, enfim. O outro é para tornar as pessoas com deficiência como um grupo prioritário para vacinação contra a Covid-19, o projeto de autoria da vereadora Karina Soltur do PSD. Tem muitos projetos a esse respeito aqui na casa, para que vários grupos possam se tornar prioritários como vacinação. Deve inclusive haver fusões entre esses projetos, mas esse está aqui para ser votado em segunda discussão e votação. Tem ainda um projeto de decreto legislativo que hoje está na pauta, que é pela aprovação das contas da Prefeitura para o exercício de 2017, portanto o primeiro ano de gestão do prefeito Guti. E ainda outros 23 projetos para a primeira discussão e votação aí de diversos vereadores. Este é o resumo da pauta, essa sessão que você acompanha daqui a pouco. Tendo mais informações, depois a gente volta a conversar. Acompanhe a sessão aí de forma online, no conforto do seu computador, do seu celular, da sua casa, seja pela TV Câmara, pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal sobre a proteção de Deus, damos por iniciado o nosso trabalho, da sessão 29ª, extraordinária. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Vereadora Carina Soltura. Com a palavra, vereadora. Eu queria deixar aqui, já nessa abertura de sessão, presidente, a minha indignação e pedir apoio às nobres vereadoras para uma moção de repúdio contra o Rogério Caboclo, que nós tivemos, essa semana, uma denúncia gravíssima da secretária, que foi assediada por ele. A gente tem que parabenizar a coragem que a secretária teve de fazer isso, porque nos meios que nós vivemos, ter alguém superior e fazer uma denúncia tão grave como essa, ela está de parabéns. Foi muito feio. Acho que ele não tinha que ser somente afastado. Ele devia ser mandado embora, devia ser demitido, porque foi um caso, foi um caso extremo. Ele chegou aos extremos em tudo que ele fez com essa mulher, que a gente sente na pele o que ela sentiu. Porque eu estou recebendo também algumas denúncias, eu peço a ajuda de vocês, vereadoras, até da Câmara. A gente está investigando que está tendo muito assédio, não só aí, como na Proguaru, como na Prefeitura, são vários lugares. Então, eu queria pedir também para vocês, e sugerir para o presidente, para as novas vereadoras, que a gente possa ter, na Comissão das Mulheres, ou até na Ouvidoria, uma linha direta, para que essas mulheres pudessem fazer a denúncia. Porque tem muitas que estão com medo, receosas, porque são mulheres casadas, são mulheres que têm família, mulheres que têm filhos, que estão sofrendo vários tipos de acesso, vários tipos de assédio. Assédio no trabalho, no assédio sexual. está muito difícil algumas delas conviverem com alguns patrões, vamos dizer assim, que é assim que eles se acham no ser, tanto dentro da Prefeitura, quanto dentro até da nossa própria Câmara Municipal, acreditem em vocês, dentro da Câmara Municipal, que está tendo esse tipo de assédio. Então, o meu repúdio, a minha indignação é esse tipo de... é esse tipo de pessoas que se acham muito em tentar assediar e tirar dessas mulheres o livre acesso, o livre-arbítrio de trabalhar, exercer a profissão, fazer tudo o que elas fazem e ser submetida a esse tipo de coisa. Então, eu deixo aqui a minha indignação a esse Rogério Caboclo, peço às novas vereadoras que me apoiem, que me ajudem nisso, porque são mulheres, e nós sabemos como passam por isso, que a gente possa fazer nas comissões de mulheres, onde é a sabedoria, uma linha direta, e deixar aberto, para que as mulheres possam se manifestar. Não ter vergonha, porque vão ter o nosso apoio total. E eu estou investigando alguns casos, depois eu vou fazer uma reunião com vocês, vou passar para vocês tudo o que está acontecendo, para que a gente possa levantar e ficar do lado de quem precisa. Porque nós, mulheres, merecemos respeito, queremos respeito, nós devemos e queremos estar onde quisermos, exercer a profissão que quisermos e ter todo o respeito que a gente dá, a gente também quer receber. Então, eu deixo aqui e conto com vocês, se possível for, novos vereadores, vamos preparar uma moção de repúdio, que a gente vai enviar a Brasília, vai me enviar aonde for preciso, e dizer que juntas nós podemos mudar esse cenário, sim. É começar para a nossa cidade de Guarulhos, que a partir dessa denúncia dessa secretária, abriu muitas portas. Eu ouvi muita gente, e vou continuar ouvindo, e vou comprar essa briga dela, dela e de todas vocês, e de todas nós. Obrigada, presidente, era só isso que eu queria falar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Tendo em vista que não existe ainda a moção, mas eu gostaria, a partir da fala da vereadora Carina Soutour, endossar, dizer que nós temos que mandar essa moção para a CBS, porque é uma questão do esporte, inclusive os jogadores da seleção, estavam em protesto em relação a essa questão, que é gravíssima. Tem todo o meu apoio, e eu acho que nós temos que fazer o mais rápido possível essa moção para enviar a todos os setores, que é uma punição para esse caboclo, que é Rogério Caboclo. Bem, eu queria aqui falar para todos os vereadores, principalmente para a Carina, para a Janete, que na Câmara Municipal, eu perguntei aqui, não tem novidade alguma, e espera que não tenha mesmo. Agora, quanto ao caboclo, ele vai responder, já foi afastado, acho que é um problema mais que mental do que realmente um assédio. Ele deve ter algum problema mental para falar algumas palavras que eu ouvi que ele falou para a secretária. E agora, assédio, gente, então daqui a pouco tem que, vamos namorar, vamos fazer por escrito, porque qualquer coisa que você fale pode ser mal interpretado. Então, tem que ter um pouco de cuidado. na Câmara Municipal, perguntei aqui para os meus diretores, não tem novidade nenhuma, graças a bom Deus. Espero que não tenha, porque aqui, se houver, a gente vai tomar atitude na hora. Agora, se é na Proguaru, se é na Prefeitura, aí fica a cargo lá do presidente, fica a cargo do prefeito, tomar o posicionamento que eles achar que devem tomar. Graças a Deus, aqui na Câmara, não temos novidade nenhuma. e se a Karina souber, ela que diga, ela que traga os fatos até mim, que a gente manda investigar na hora, está bem? E espero que isso pare, porque não tem sentido. É mais um problema mental do que o próprio assédio, principalmente do caboclo, absurdo. Mas já foi afastado, acho que não volta mais. A coisa é muito grave. Tomara, tomara, tomara. É, é muito grave, e é não só ele, é Robinho, é o Neymar, é um monte de gente. É um monte de gente. Então, tá bom. Informo, vamos seguir a sessão. Informe tudo. Pela ordem, senhor presidente. De novo? Pela ordem, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelas 277 mil vítimas da Covid, mas hoje, em especial, senhor presidente, eu quero aqui prestar uma homenagem, um pedir um minuto de silêncio pela jovem de 25 anos, Carlin, de Oliveira Romeu, de 25 anos, no Rio, que foi morta estando grávida na 14ª semana, fruto desses tiroteios e balas que a gente sabe que nunca é perdida e quero dizer que nós precisamos de urgentemente discutir no Brasil a questão da segurança. É minha terra, eu sou carioca, independente disso, se não fosse esse bárbaro crime de uma jovem de 25 anos na sua primeira gravidez é algo inominável e, por isso, eu queria pedir um minuto de silêncio e, ao mesmo tempo, acho que nós temos que fazer uma reunião das mulheres para que nós hajamos frente a essas violências que têm aumentado no período da pandemia. É um minuto de silêncio. bem, então, um minuto de silêncio, Janete, mas não é 200 mil, não, é 477. É, pela ordem, presidente. Com certeza, um minuto de silêncio para todas essas pessoas que nos deixaram. Está bem? Primeiramente, a Vanessa, pela ordem. presidente, eu gostaria de conseguir também esse pedido de silêncio junto com a vereadora Janete Pietá em nome do Tonico, que era um assessor muito querido nosso, atuava já na região do Maria Dirce cerca de 40 anos e, infelizmente, nos deixou no último sábado vítima do Covid. Então, eu gostaria também de aproveitar o ensejo do pedido da nobre vereadora e também solicitar esse minuto de silêncio por conta do falecimento do Tonico. Muito obrigada. Bem, então, um minuto de silêncio a partir de agora em respeito às 477 mil vítimas até agora. de silêncio a partir de silêncio E aí Bem, vamos prosseguir com a sessão. Informa os senhores Edis que o vereador Leandro Dourado solicitou 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, de 9 a 23 de junho, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente do PTC, senhor Antônio Ferreira Sobrinho, compareceu a essa idilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como impostada no cargo de vereador. Então, encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Antônio Ferreira Sobrinho solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 19 a 23 de junho, devidamente deferido por essa presidência. O atual segundo suplente do PTC, senhor Luiz Antônio Cardoso, compareceu a essa idilidade no dia de hoje, onde entregou a documentação necessária, bem como foi impostada no cargo de vereador. Encontra-se sobre a mesa o requerimento do vereador Luiz Antônio Cardoso solicitando 15 dias de licença para tratar de assuntos particulares, no período de 9 a 23 de junho, devidamente deferido por esta presidência. O atual terceiro suplente do PTC, senhor Valdinei Bernardo, está presente a essa sessão e entregou a documentação necessária após. Convido o senhor Valdinei Bernardo a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Prometo cumprir e fazer, cumprir as leis e exercer meu mandato dentro dos princípios, da ética e da moralidade, na defesa, da liberdade, da justiça social, da igualdade de direitos, dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Declaro impulsado no cargo de vereador o senhor Valdinei Bernardo. Seja bem-vindo, parabéns. Informo que o vereador Wellington Bezerra substituirá o Edil Leandro Dourado enquanto perdurar sua licença na Comissão Permanente de Administração e Funcionalismo como secretário. Informo aos senhores Edis que a vereadora Carol Ribeiro solicitou 15 dias de licença para tratamento de saúde no período de 9 a 23 de junho, sendo devidamente deferida pela presidência. O atual primeiro suplente do PSDB, o senhor Rafael Zambrônio da Silveira, está presente. A sessão entregou a documentação necessária. Após, convido o senhor Rafael Zambrônio da Silveira a prestar o compromisso regimental e assinar o termo de posse. Primeiramente, boa tarde presidente, boa tarde secretário e boa tarde a todos os vereadores e vereadoras presentes nessa sessão e todos os funcionários da Câmara. Eu prometo cumprir e fazer cumprir as leis e exercer o meu mandato dentro dos princípios da ética e da moralidade, na defesa da liberdade e da justiça social, da igualdade de direitos e dos demais valores fundamentais do homem e na promoção do bem geral do município e do povo. Muito obrigado. Bem, queria parabenizar o vereador Rafa Zambrônio e declaro impostado no cargo de vereador o senhor Rafael Zambrônio da Silveira. Informo que o vereador Geleia Protetor substituirá a Edil Carol Ribeiro, enquanto perdurar sua licença, nas seguintes comissões. Como comissão permanente de finanças e orçamento, como secretário, procuradoria especial da mulher, como segundo procurador adjunto da comissão especial de estudos da Proguaru, como membro. Bem, vigésima quarta sessão extraordinária, 19 de maio de 2021. Está aberta a palavra. Vereador favorável e permanente de comissão. Os contrários de manifeste. Aprovado. Esse é o ato da mesa. Senhor secretário, para leitura, item primeiro. Item primeiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 1641 de 2021. Requere informações sobre obras de pavimentação asfáltica da rua Hans Reitel, RON, no Cabo Sul. Autora Vanessa, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis e permanecem comissão. Os contrários de manifeste. Encerrada a votação. Aprovado e encaminhe-se. Item segundo. Item segundo. Leitura, discussão e votação do requerimento 1658 de 2021. Requere informações sobre imóvel localizado entre as ruas Álvares Florence e Goiabeira, no Parque Continental 2. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis e permanecem comissão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado e encaminhe-se. Item terceiro. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento 1660 de 2021. Solicita a Copa de Interteor do processo administrativo número 23588 de 2019. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis e permanecem comissão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado e encaminhe-se. Item quarto. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento 1661 de 2021. Informações sobre o ofício número 168 de 2020, que trata de academia popular que não foi respondido pela Prefeitura de Guarulhos. Autora, vereadora Sandra Gileno. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis e permanecem comissão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado e encaminhe-se. Item quinto. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento 1681 de 2021. Requer informações sobre a realização da próxima eleição do Conselho Gestor da UBS. Requeria São Jorge. Autora, vereadora. Doutora Márcia Tasquete. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, tem a palavra, doutora. Na verdade, esse requerimento eu fiz porque eu fui até a UBS, que na verdade tem muita denúncia lá, e eu aproveitei e perguntei para a gerente se tinha a data já aproximada dessa eleição do Conselho e a gerente estranhamente disse para mim que ela não sabe se tem, quando é, não tem nenhum tipo de afixação na UBS para falar a respeito, e nós sabemos que nós vivemos num Estado democrático de direito, e a gente precisa dos conselhos para que as coisas andem na nossa cidade. Então, nós precisamos, com urgência, não só na UBS do Requerimento São Jorge, mas em todas as demais, inclusive também, conselho de educação, conselho de merenda escolar, nós precisamos que tenha a afixação com datas dessas eleições para que a população possa participar de forma ativa e democrática. É isso, senhor presidente. Encerrada a votação, aprovada e encaminhe-se. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wellington. Pelo 151. 151, tem a palavra. Presidente, vereadores, vereadoras e todos que nos assistem, hoje para mim é um dia muito importante, porque é mais um dia de luta. Hoje, no Brasil, estão sendo 176 mandados de busca e apreensão em 18 estados e 5 países na oitava operação Luz na Infância. Essa operação que já colocou muita gente na cadeia, essa operação que tem revolucionado essa luta aqui no nosso país, ainda falta muito, mas eu acredito que nós estamos no caminho certo. Então, a luta contra a pedofilia, a luta contra a exploração sexual, violência sexual de crianças e adolescentes é algo muito real e precisa ser combatido com muita força. Os vídeos hoje relacionados a crianças sendo abusadas, a crianças sendo violentadas, têm uma grande repercussão nas redes sociais aí que estão no... na... agora me fugiu a palavra... na Deep Web, né? Na Deep Web. Então, tem muita gente ganhando dinheiro em cima disso. Muita gente ganhando muito dinheiro. Um dos crimes que mais dá dinheiro no Brasil hoje é os crimes relacionados a crianças e adolescentes sendo vítimas de violência sexual. Então, eu estou muito feliz por mais essa operação e por mais operações como essa... Para concluir, vereador. Para concluir, presidente. Por mais operações como essa no Brasil e pelo mundo. A gente precisa colocar essa galera na cadeia. Obrigado, presidente. Item sexto, secretário, para a leitura. Item sexto, leitura, discussão... Não, leitura, discussão e votação do requerimento 16.83 de 2021. Requeira informações sobre profissionais da rede pública de educação que foram confirmados com Covid-19 de 31 de maio até a presente data. Autora, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão... Pela ordem, pela ordem. Vai encaminhar ou... Encaminhar, senhor presidente, encaminhar. Tenho a palavra para encaminhar. Vereadores, vereadoras, presidente, ao público que nos assiste, e especialmente aos professores. Esse requerimento, ele está na pauta exatamente pelo problema que existe dessa nova terceira onda do Covid, que não atinge somente idosos, mas atinge também crianças. Inclusive, algumas crianças estão vindo a óbito devido ao Covid. Por isso, educação é fundamental, mas nós precisamos de entender que nesse momento o mais importante é a vida. Por isso, eu estou fazendo esse requerimento no sentido de detectar praticamente quantos profissionais da rede pública, entre eles não estão só os professores e professoras, mas também os agentes de portaria, os da limpeza, todos os funcionários, porque uma vez contaminado, uma criança, ela pode até não apresentar os sintomas, mas pode também contaminar os seus familiares. Por isso, é muito importante. Várias escolas, eu já falei, que vão começar as aulas só a partir do dia 16 de junho, mas, mesmo assim, eu acho muito importante essa questão de estarmos vigilantes. E educação é fundamental, mas vida é o prioritário nesse momento. nós precisamos saber quais escolas tiveram qualquer tipo de contaminação e que foi confirmada. E até eu coloquei que eu fiz esse requerimento até o fim de maio, mas como já caminhamos para metade de junho, acredito que até a data da chegada desse requerimento. se estão sendo distribuídos nas escolas equipamentos de proteção individual, máscara, álcool gel, e se as escolas têm água, porque a água é fundamental para a higienização. Então, dizer aos professores e professoras e toda a rede de educação, todos os seus funcionários, empenhada para que nós não corramos o risco de recomeçar a... de forma... mesmo com o número reduzido, podendo ocasionar o que é pior, a contaminação ou a morte. é um requerimento singelo, mas de fundamental importância. E um recado ao secretário de Saúde, bem como ao prefeito, que essa questão de criança, educação, tem que ser vista como prioritária, mas mais do que isso, a vida. E com essa abertura, está aumentando. aqui na cidade, nós já temos mais de 84% das UTIs utilizadas. Portanto, qualquer pessoa que precise é muito difícil. E para concluir, vereadora? Para concluir, encerro dizendo que hoje é o dia da imunização e eu queria solicitar a todos que nos estão assistindo para que busquem que os seus familiares que não tomaram a segunda dose da vacina o façam, porque é importante. Para encaminhar, seu presidente. E para encaminhar, o vereador Ademirso. Seu presidente, seus vereadores, eu gostaria também de encaminhar esse requerimento da vereadora Janete Pietar, porque ele é muito oportuno, gostaria inclusive de deixar registrado e assim chegar as informações requeridas pela vereadora através deste instrumento que seja encaminhado ao gabinete desse vereador. Mas gostaria de dizer aqui também de um problema que está acontecendo. Nós tivemos o retorno das aulas nas escolas da rede pública municipal, nem todas as escolas que tiveram o retorno às aulas têm condições de atender os protocolos, mesmo assim a prefeitura optou na minha visão de forma irresponsável pelo retorno às aulas, colocando em risco as crianças, colocando em risco os familiares, os trabalhadores e trabalhadoras da educação, professores, administrativo, operacional. Por que eu digo isso? Para verem um absurdo, nós temos professores da rede municipal que estão sendo vacinados agora, foram vacinados, por exemplo, na segunda-feira, e nós sabemos que o efeito da vacina pleno, ele só ocorre após a segunda dose. Então, ou seja, nós temos profissionais que embora estejam, a administração está dizendo, não, mas nós estamos vacinando todo mundo, esse efeito não é imediato. Mais do que isso, mesmo aquela pessoa, aquele profissional da educação que está vacinado, ele pode continuar transmitindo a doença, transmitindo o Covid-19. Então, eu acho que é uma irresponsabilidade da administração esse retorno às aulas de forma como tem sido feito. Eu tenho um projeto de lei nessa casa que o retorno às aulas só se dê quando nós tivermos todos vacinados, comunidade escolar, trabalhadores e trabalhadoras da educação, todos vacinados, nós teremos um ambiente seguro. Por enquanto, nós não temos nenhuma segurança. Vejam os números. Essa semana, pela primeira vez, o número de pessoas abaixo de 60 anos de óbitos é maior do que os de mais idade. Isso significa o quê? Que a vacinação dos mais idosos que aconteceu há um tempo atrás, ela surtiu um efeito. Mas hoje está mais vulnerável a população mais jovem. Então, ou seja, é um risco e além dos cientistas, dos especialistas em saúde pública, sanitaristas, dessa questão, desta terceira onda que, com novas variantes, com novas cepas, chegando no Brasil. Então, ou seja, eu acho que é uma irresponsabilidade se fazer desta forma como a prefeitura tem feito, do retorno às aulas. Mas diz, ah, mas é apenas 30%. Mesmo assim, você tem um movimento anormal na escola. Sabemos que existe um prejuízo do ponto de vista pedagógico. Sabemos que existe um prejuízo do ponto de vista dos alunos. Mas, vidas não se recuperam. A questão pedagógica, a questão da educação, é possível recuperar. Vidas não se recuperam. Uma vez que elas são ceifadas pelo Covid-19 e pela irresponsabilidade do governo Bolsonaro e de quem o segue em várias cidades, infelizmente, temos várias atitudes na cidade de Guarulhos, também muito parecidas com o negacionismo, de fingir que nada está acontecendo. E está acontecendo sim. As pessoas estão morrendo. Guarulhos é a cidade com mais número de óbitos. Guarulhos está entre as primeiras colocadas com maior número de óbitos. Ah, mas é porque é uma cidade grande. porque é uma cidade grande. Não, negativo. Se você estudar proporcionalmente, você vai verificar que nós temos aí dificuldades em fazer com que se cumpra os protocolos de isolamento, os protocolos sanitários necessários para que a gente possa passar por esse período de pandemia, por esse período da Covid-19 de forma a preservar vidas. Esse deva ser o objetivo principal de qualquer governo, de qualquer gestão. E é o que a gente não tem observado, nesta irresponsabilidade da volta às aulas na rede pública municipal e dos absurdos, obviamente, da volta às aulas na rede pública privada. Muito obrigado, senhor presidente. Por encaminhar, senhor presidente. Pela ordem, presidente, para encaminhar. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador Romulo, com a palavra. Para encaminhar. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, público que nos assistem em casa. vou encaminhar esse requerimento aí, senhor presidente, também preocupado com a situação. Eu tenho a mesma preocupação que o vereador Edmilson colocou, que é a questão das voltas às aulas. Eu vou citar uma questão que ele não falou, que é muito grave, que é o público do EJA. Nós debatemos isso na segunda-feira, na audiência pública. eu levei essa questão para o secretário da educação na audiência pública, a volta às aulas no EJA. O EJA é um público adulto que não, acredito que a maioria não teve acesso à vacinação. Então, eu falei para ele que é temerário essa volta às aulas, né? E isso pode causar algumas consequências para esse público. e também citei, como eles falam que Guarulhos está avançado na vacinação, eu mostrei os dados e quem quiser ver os dados no site do governo do estado de São Paulo, vacina já no universo de vacinação por doses recebidas e aplicadas, Guarulhos está lá no universo de 645 municípios, Guarulhos está no número 616. Aí você vê que é absurdo. Então, Guarulhos não está vacinando, né? Não está tendo esse avanço na vacina como deveria estar. Então, aqui em Guarulhos ele está atrasado nesse processo de vacinação e está nessa linha que o governo municipal negacionista é um governo que segue o negacionismo a nível nacional que é voltar às aulas principalmente com esse público. Estou chamando atenção com esse público do EJA, que é um pouco temerário. já tem um problema aqui do atraso de vacina. A gente vai investigar por causa desse atraso de vacina. A gente percebe que não estão colocando as UBSs todas ao sábado para fazer o processo de vacinação. Por isso o atraso. Então, é bem preocupante a situação que nós estamos passando aí e essa volta às aulas já está dando esse passo para criar mais problemas que a cidade já tem e esse governo negacionista que o município tem, que é negacionista também, a exemplo do governo federal. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar, o vereador Jorginho Mota. Boa tarde. É perceptível aí a preocupação dos colegas com a volta às aulas, né? É claro, nós temos que ter essa preocupação com relação às crianças com relação à pandemia, mas nós também temos que entender que nossas crianças também, diante do quadro atual, nós não podemos parar com a educação, com a parte pedagógica. Como o meu nobre amigo vereador Edmilson falou, a parte pedagógica também é muito importante. E nós não temos aí percebido muitos casos, né? com relação com relação às crianças. E as escolas, nós precisamos ter as escolas em funcionamento. Nós não temos o transporte público, que é um grande problema com relação à proliferação dessa doença, entendeu? Eu acho que se tivermos, se as escolas, e eu acho que o governo municipal está tendo todo o cuidado, porque já fui fazer algumas vistorias nas escolas e tenho percebido que as crianças estão frequentando com máscara, que as crianças estão sendo usados o álcool gel, que o distanciamento permitido está sendo adotado. Então, eu acho que as crianças em casa é um prejuízo, é um prejuízo educacional, um prejuízo pedagógico muito grande. Eu acho que o governo municipal está tomando as devidas precauções para que tenha todo o cuidado para que não ocorra isso dentro da rede municipal. Os professores estão sendo vacinados, claro, sabemos aí do grande problema nacional da vacina, que não é só aqui em Guarulhos, é no município inteiro. Então, eu me dirijo aos nobres colegas pensando nas crianças. tem muitas crianças que vão para a escola também para se alimentar, entendeu? Porque, às vezes, não tem nem alimento em casa. Então, eu acho importante a volta às aulas, sim, tomando os devidos cuidados. E acho que o governo está sendo consciente responsável e eu acredito que essa volta às aulas não vai, sobre hipótese alguma, aumentar o que já foi estudapolado com relação aos casos de COVID. até porque nós percebemos aí que as empresas estão abertas. Por que, ao invés de se preocupar com a volta às aulas, a gente não começa a fazer as viscórias nos bares noturnos que estão com o povo, todo mundo bebendo, sem máscara, entendeu? Que é muito pior do que a volta às aulas, entendeu? O transporte público é muito pior do que a volta às aulas, entendeu? Então, eu queria pedir aos nobres colegas que repensassem isso, não vamos fazer politicagem em cima de uma coisa tão séria que é a volta às aulas. As crianças precisam de estudar, as crianças precisam continuar o seu aprendizado, porque isso é um prejuízo muito grande pedagógico para o nosso ensino público municipal. Obrigado, presidente. Boa tarde. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora doutora Márcia Tasquet. com referência a esse requerimento, é preocupante realmente, qualquer modo que não tenha distanciamento, que não tenha a proteção bebida, ela é preocupante. Porém, eu acabo pensando de certa forma como o Jorginho Mota acabou de dizer. é um prejuízo muito grande à escola fechada, os professores estão vacinados, os alunos, pelo que me consta, foi gasto, inclusive, com a educação, pedestais para álcool. Tem aí um projeto que diz que é um projeto bolha, que vai um determinado número de crianças na escola e no dia seguinte vai outro número. Alguma coisa nós temos que fazer para que essas crianças não tenham realmente um prejuízo muito grande. eu recebi mães, inclusive, no meu escritório político, pedindo, pelo amor de Deus, a volta às aulas. Por quê? Elas não têm condições de educar esses filhos, os filhos estão ficando depressivos, tem crianças que estão entrando, tendo que tratar com psicólogo e nós não temos psicólogos na cidade, nós temos que ter um plano. Eu não sei como, eu não estou dizendo para colocar todas as crianças juntas dentro das escolas, mas nós temos que ter um plano. O governo, a educação tem que se reunir e nós temos que ter um plano para que a gente acomode e que a gente acobre essas crianças para a pedagogia, para que as crianças realmente não percam isso. Nós já temos um atraso muito grande, nós somos, se eu não me engano, 2% da educação de segundo, de terceiro nível educacional, entendeu? Nós não podemos fazer mais um retrocesso aí. Tem a pandemia? Tem. Mas, gente, infelizmente, nós temos pessoas que estão, que vão para, que não vão para a escola, que não levam o filho para a escola, mas, às vezes, ela tem que sair à noite para trabalhar numa casa noturna. Ela tem que sair à noite para ir para o hospital e aí o filho dela também tem que estudar. Então, eu sou da opinião que nós temos que ter plano para enfrentamento do COVID na questão educação, mas simplesmente falar para a criança ficar em casa para fechar as escolas, eu também não sou totalmente favorável, não. é isso, me perdoem os, me perdoem aí os contrários, que eu respeito demais, inclusive, minha filha é contra, ela acha que a escola tem que, que é um grande, mas eu, eu, Márcia, eu não posso deixar isso passar dessa forma porque eu me preocupo muito com a educação, eu me preocupo muito com a parte pedagógica. É isso, gente. Obrigada e boa tarde. Para encaminhar, presidente. E para encaminhar, o vereador... Wellington Bezerra. Wellington, a palavra. Presidente, eu comungo aí do mesmo pensamento que a vereadora Márcia e o vereador Jorginho Mota, eu apoio o retorno às aulas, sei muito bem da dificuldade que nós estamos enfrentando, entendo a preocupação também dos meus colegas aí, vereador Edmilson, vereador Romulo, que são professores, estão como vereadores, mas são professores, têm muita autonomia para abordar esse tipo de assunto, porém, tem algumas questões que nos deixam muito preocupados, sabe? A gente que está todos os dias, todos os vereadores aí estão todos os dias, principalmente nas periferias, e o que tem de criança com transtorno de ansiedade, o que tem de criança que desenvolveu obesidade, então, nós estamos falando aí da pandemia e não tem o que se discutir, todo mundo aqui é unânime acerca da pandemia, mas, infelizmente, o ficar em casa também tem desenvolvido outras doenças nas nossas crianças e, sinceramente, nós não sabemos, não temos dimensão até que ponto, até onde isso vai levar, até onde as nossas crianças, isso vai afetar as nossas crianças, o futuro das nossas crianças e é sabido por todos que a escola é um ambiente extraordinário, de relação social, de comunicação, enfim, eu só discordo aqui também da questão do negacionismo, porque, sinceramente, falar que o governo municipal é negacionista, eu acho que é um pouco forçar a barra, sabe, negacionismo, eu estou aqui acompanhando, negacionismo é a escolha de negar a realidade como forma de escapar de uma verdade desconfortável, eu poderia até concordar com alguma ação do governo que não foi compatível com a luta, com a luta contra a Covid-19, mas dizer que o governo foi negacionista, eu acho que não é tão interessante, porque, em momento algum, eu, sinceramente, eu não vi o governo negando, como outros governos negaram sim, a vacina, por exemplo, negaram o Covid, outros governos eu vi, mas o governo municipal, eu não vi se apresentando dessa forma, negando a vacina, negando o uso de máscara, negando o Covid em si, enfim, é a minha opinião, mas eu entendo a dificuldade do retorno, mas eu apoio o retorno às aulas presenciais, nesse momento, nesse momento, eu apoio. Obrigado, presidente. bem, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam, encerrada a votação, aprovada em camisa. Para justificar, senhor presidente, para justificar, para justificar, tem a palavra. Senhor presidente, seus vereadores, eu não poderia ficar sem falar, eu não sei qual a profissão, aliás, sei da doutora Marcia Tasquete, advogada, Tasquete, necessidade, advogada, atuante, militante, Wellington, Jorginho, não conheço, assim, aprofundadamente, tal, a profissão de vocês. Eu sou professor, sou educador da rede pública estadual, da rede pública municipal. E como professor, é bom que a gente disfarça aqui algumas confusões. Essa visão de imaginar a escola como um depósito de crianças, ou seja, a criança está em casa, ela está me dando trabalho, eu tenho que mandar ela para a escola. Não é a visão mais adequada. Não é a visão de achar que, olha, a criança está em casa e eu tenho que pôr ela em algum lugar. Na verdade, a educação das crianças, ela é compartilhada. Ela é compartilhada com a família, com a sociedade, com a escola, com as outras relações que essa criança pode ter. Então, primeira coisa, nós não podemos usar como justificativa para o retorno às aulas, podemos usar outros aspectos, mas esse aspecto de que nós temos, que as crianças estão em casa e que a gente precisa mandá-las para a escola, porque elas não podem mais continuar em casa, porque os pais não estão, como muitos dizem, dando conta de cuidar dos seus filhos, eu acho que é a pior justificativa que a gente pode utilizar. Segundo, quando a gente fala que a criança em casa, ela tem outras doenças, por conta da permanência interna, vereador Wellington, eu concordo, vossa excelência, só que essas doenças também acometem as outras pessoas que estão em casa, junto com as crianças. Eu sou professor, nós temos uma série de profissionais, companheiros de trabalho nossos, professores, que estão com diversas doenças por conta do afastamento da sala de aula. Não é verdade aquela máxima de que o professor não quer voltar para a sala de aula, nós queremos voltar para a sala de aula, nós queremos voltar a fazer aquilo que a gente gosta e que a gente se propôs, profissionalmente, que é ensinar, que é educar, que é transmitir conhecimento, que é aprender na troca com os nossos alunos no dia a dia na sala de aula. Nós não estamos falando aqui de profissionais que não querem voltar a trabalhar, profissionais que querem voltar, mas que estão impedidos do retorno enquanto não tiver uma segurança efetiva em relação ao trabalho que nós vamos desenvolver na sala de aula. Mais do que isso, essas outras doenças que a gente pode citar, todas elas, ou quase a totalidade delas, adquiridas pelo tempo de permanência dentro de casa, não são letais como a COVID-19. estão dizendo, olha, as crianças estão mandando para a escola, o risco dela é maior, porque nós estamos falando de uma doença que nem a ciência tem todas as informações sobre a possibilidade e o alcance dela. Nós estamos falando de uma doença que é uma doença nova para todos nós. Nós estamos falando de uma doença que deixa na vida das pessoas uma marca profunda, seja física, seja emocional. eu tenho uma colega professora do bairro dos Pimentas que ela está sem andar. Ela não consegue andar. E ela andava, caminhava normalmente, fazia todas as suas atividades. Ela não conseguiu, após o contágio com a COVID, ficou entubada vários dias, internada por meses, quando ela retorna para casa, ela retorna sem essa condição, está fazendo a cioterapia. Ela pegou a COVID lá no começo, até hoje ela não voltou a andar. Então, nós estamos falando de uma doença que é muito séria. Nós não podemos brincar e achar que a escola tem que voltar. Não, vamos voltar à escola, vamos pôr as crianças lá. Não existe segurança. As crianças, você não consegue controlar uma criança de não brincar com a máscara do seu amigo, de não tirar a máscara. Você não consegue ter esse controle de que a criança vai fazer o tempo inteiro a higienização das mãos. Você não consegue ter esse controle. essa criança no contato com o profissional na escola, quando ela volta ela vai ter contato com quem? Com a avó, com a avô, muitas vezes com o hipertenso, com o diabético, com as diversas comorbidades. Então, não é tão simples dizer, ah, vamos retomar as aulas. E fora, eu gostaria de dizer para vocês com toda sinceridade, eu gostaria que nós tivéssemos uma escola segura para que a gente pudesse voltar. Eu gostaria que nós tivéssemos. a escola está totalmente segura, vamos voltar. Agora, o que nós estamos fazendo, o governo está fazendo, é mais uma jogada de marketing para atender parcela da sociedade que acha que tem que retornar, que acha que não, independente disso, como tem gente que acha que pode andar sem máscara, como tem gente que acha que não deve tomar vacina. Eu já encontrei em casa que pessoas falam, não, você já vacinou? Não, não vacinei. Quantos anos você tem? Tenho 70. Mas por que não vacinou? Porque eu não quero. Nunca me vacinei, não vai ser agora que eu vou vacinar. Então, ou seja, esses fatos a gente tem que tratar de forma real. Isso existe. Então, essa volta às aulas, na minha opinião, é uma volta às aulas que existe sim risco. Eu gostaria que o prefeito e o secretário de educação dissessem, ó, risco existe. Não tem segurança 100%. para concluir, Edmil. Para concluir, não existe segurança 100%, porque nós estamos falando de uma doença, como disse anteriormente, que tem diversos fatores que não foram ainda investigados e colocados de forma clara pela ciência, pelos cientistas, pelos especialistas. Então, só que eu gostaria de deixar registrado. Quando falar em volta às aulas, pense primeiro. A educação é a gente consegue recuperar. o conteúdo a gente recupera. Vidas não se recuperam. Obrigado. Para discutir, presidente? Não, para justificar. Justificar, desculpe. Tem a palavra. Vereador, escutar, eu como pai, escutar a Vossa Excelência falar que nós queremos empurrar as crianças para a escola, dá uma dor no coração, vereador, porque as nossas crianças, os nossos filhos são as coisas mais importantes da nossa vida. Eu não sei se o senhor é pai, mas eu acho que o senhor deve ser. Então, eu acho que o maior cuidado de um pai, de uma mãe com seus filhos é o máximo. E eu tenho certeza que o governo municipal está tendo esse cuidado com as nossas crianças. Mas o senhor tem que entender, vereador, que não adianta a gente fazer politicagem em cima de uma situação tão grave. O Covid hoje existe, o Covid é uma realidade e não é só aqui em Guarulhos, é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Agora, o que nós não podemos ter é nossas crianças trancadas dentro de casa. E ainda mais sabendo, como o nobre Edil, o Edil, falou, as crianças em casa, elas sim têm muitos problemas. Eu estou dizendo isso porque eu também tenho um filho que é autista, que está dentro de casa e que estava dentro de casa e que realmente a criança fica aflita, entendeu? A criança, ela fica, de uma certa forma, refém de um sistema do qual nós adultos temos que enxergar melhor. eu acredito assim, que muito mais, bem mais, é mais perigoso nós adultos transitarmos, pegarmos conduções, o shopping, isso aqui é mais do que o shopping? Final de semana os shoppings estão abertos. Está lá toda a família reunida no shopping, sentada lá almoçando. E aí, vereador, se eu me falar, você, inclusive o senhor, o professor Romulo, como professores, nós queremos empurrar as crianças, aqui eu estou falando o senhor como professor e eu como pai de maluco. Vereador, desculpa, mas é bem triste ouvir isso da boca de um professor. Porque os professores, diferentes da sua opinião, vereador, tenho certeza que os professores estão pela educação, pela pedagogia, pelo ensino, pelo amor à educação. Então, nossas crianças precisam estar na escola. E nós, enquanto vereadores, enquanto políticos, nós temos que parar de usar o COVID, de usar a educação, de usar a questão de governo federal como politicagem. Nós estamos aqui para criar maneiras, como diz a vereadora Márcia Tasquete, parabéns, vereadora. Nós temos que lutar por estratégias, nós não temos aqui que ficar discutindo o sexo dos anjos. Nós temos que discutir aqui com propositura, nós temos que discutir com objetividade como que nós vamos manter nossas crianças nas escolas de uma maneira segura e cobrar a segurança do governo, ir lá ver se tem álcool gel, ir lá ver se as crianças estão no distanciamento. Agora, dizer que as crianças, que os pais estão empurrando as crianças para a escola, desculpa, vereador, tenho certeza que vossa excelência usou a palavra e o termo no momento errado e na hora errada. Nós amamos nossas crianças e queremos nossas crianças sadias, com educação, porque se o Brasil inteiro está mantendo coisas muito importantes na ativa, eu acho que as escolas são algo tão importante quanto muitas dessas coisas. Obrigado, desculpa discordar de vossa excelência, mas eu, de verdade, vossa excelência como um professor, eu me senti bem ofendido com a propositura da sua fala. Boa tarde. Para justificar, senhor presidente. Para justificar, a vereadora Marta Tasquete. Senhor presidente, com todo o respeito ao Edmilson, ao Romulo, aliás, o Edmilson sempre explicando de uma forma que faz a gente entender sempre os dois lados, então eu tenho muito respeito por ele, pela forma dele, porém, eu continuo acreditando que nós precisamos cobrar o governo para que o governo crie estratégia para que a escola não pare, porque as praças estão lotadas de crianças empilando pipa, as ruas estão lotadas de crianças brincando de bola, estão se juntando com outras pessoas, então não está sendo impedido o Covid, nós só estamos impedindo a criança de aprender, de ser um adulto que tenha uma cultura melhor, para ter um futuro melhor, então, continuo acreditando nisso com todo o respeito que eu tenho à vossa excelência, Edmilson, e de verdade te escuto muito, até pela experiência que vossa excelência tem, porém, nesse quesito, não posso, não posso ir a favor desse tipo de situação, porque realmente o prejuízo psicológico dessas crianças está sendo muito grande, ainda que pai e mãe não deixe o filho ir para a escola, muitas vezes eles também não seguram o filho dentro de casa, então o filho vai brincar de empinar pipa, que nós sabemos como funciona a periferia, Edmilson, e não adianta, a criança ela quer ir para a rua, ela vai, a mãe vai trabalhar, vai ficar com o irmão mais velho, vai para a rua, Edmilson, e nós precisamos criar estratégia, cobrar o governo, mas cobrar de forma firme, eu estou aqui disposta a cobrar o governo, brigar, bater se eu preciso, no secretário de educação a mesma coisa, nós precisamos de plano, assim como nós cobramos do governo federal que tenha plano de vacinação, que para de negar, que para de usar sem máscara, tudo isso nós temos que cobrar aqui, não tem cabimento mais a gente achar que a criança não indo para a escola, ela não vai pegar o Covid, eu conheço pessoas que o filho não foi mais para a escola e a família inteira está com Covid, porque a mãe e o pai saem, pegam ônibus lotados para trabalhar, então quer dizer, nós só vamos impedir as crianças de estudar? Não, nós temos que criar, nós estamos aqui para isso, nós precisamos cobrar esse governo e precisamos cobrar uma situação muito mais firme e um plano de governo para a volta às aulas com segurança, é isso, senhor presidente, a Inche de Milson e demais vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para justificar, Para justificar, vereador Welito. Presidente, só respondendo também aqui ao questionamento do vereador Edmilson, vereador, eu sou metalúrgico de profissão, com muito orgulho, como muitos bons políticos aí pelo Brasil saírem do chão de fábrica, eu também sou metalúrgico, chão de fábrica, com muito orgulho. mas eu também sou filho de uma família de professores que começou com a minha avó, minhas tias, diretoras de escola, primas que são professoras e sim, a gente se preocupa, a gente se preocupa porque, como eu falei, eu sou filho de uma família de professores atuantes, minha avó não é mais, mas tem muita gente na minha família que é atuante, porém, dentro de uma questão aí comparativa até de risco. Infelizmente, a gente está vivendo um momento que a gente vai ter que pesar, que a gente tem que pesar, e nesse momento, nesse momento, para mim, para mim, sabe, o maior risco, o maior risco está no futuro, está no futuro, do que estar em casa, manter as nossas crianças em casa, pode acarretar. Como eu falei anteriormente, assim como a pandemia ainda é algo desconhecido, os riscos desse ficar em casa, das crianças não irem para a escola, também são desconhecidos, mas que, sinceramente, me dá muito medo, me dá muito medo de imaginar o que pode acontecer com o futuro das nossas crianças. É por isso que eu me posiciono dessa forma, me posiciono a favor dos professores, para mim, no Brasil, não tem uma profissão mais honrada do que a profissão de professor. Professor, para mim, deveria ganhar muito mais, por exemplo, do que nós, vereadores, questão salarial e tudo, enfim, mas, nesse momento, eu sustento minha opinião, tá, que nós precisamos não jogar as crianças na escola, não nos livrar... Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, mas é uma necessidade muito real, e eu acredito que o município vai ganhar e as nossas crianças vão ganhar. Obrigado, presidente. Para justificar o voto. Para justificar o voto. Para justificar, vereadora Janete. Bom, em primeiro lugar, companheiras, vereadores e vereadoras, eu quero dizer que nós estamos discutindo, eu pediria a todos para que estarem o som. Então, voltando, em primeiro lugar, eu queria agradecer por terem aprovado o requerimento. E, eu gostaria que os vereadores lessem do que se trata o requerimento. Eu estou buscando o que? Informações sobre a doença nos funcionários da escola. Ponto. Vi aqui a divergência em relação à volta ou não volta à aula. É outro tema. Mas, indiretamente, está ligado ao requerimento que eu fiz. Agora, é muito importante que, ao justificarem, vocês se atentem ao texto. no texto eu não estou afirmando nada. Porém, como eu acredito na ciência e acredito nas estatísticas, eu tenho que partir do pressuposto de fazer essas cinco questões que eu fiz ao governo. Qual é o nível de contaminação das escolas? Esse debate educacional, eu acho que poderíamos até chamar uma audiência para discutir isso. Tenho a minha posição, eu defendo também a questão de que ensino, educação, pedagogia e o processo pedagógico, a gente recupera, a vida não. E aí, eu queria dizer o seguinte, essa pandemia que afeta 477 mil, quase 477 mil e 500 vidas, muitas vidas poderiam ter sido salvas se tivesse tido a vacinação, se tivesse ocorrido a devida medidas profiláxicas que deveriam ter. Toda pandemia modifica a vida e vai modificar. Por exemplo, modifica porque agora nós estamos online fazendo essa sessão, privilegiado que somos. Modifica porque é hoje importantíssimo a questão da casa. Modifica porque as pessoas chegam um momento que se cansam. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer e dizer, distinguir. Eu estou questionando como uma avaliação do que está na realidade das escolas para depois solicitar as medidas. De qualquer maneira, quero deixar bem claro que eu sou a favor, apesar de quando criança, eu nem tendo idade, eu queria ir para a escola, queria estudar, eu acho que é melhor a gente manter a vida do que morrer. Considero que Guarulhos tem um alto índice de letalidade, mais de 4.011 mortos e superfaz, mas, segundo a estatística da prefeitura, 5,7%. Segundo outros dados, Guarulhos está com uma faixa de letalidade de 7%, mais alta do que o Estado, mais alta do que o Brasil. Então, o que eu quero dizer é que nós não podemos ficar como legisladores apenas dizendo é assim ou é assado. Nós temos que buscar cientificamente as respostas e essas questões que eu levantei dão embasamento para um governo sério buscar qual é a sua postura frente a essa questão. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer e dizer, terminando, que hoje é o dia da imunização. Ora, a imunização é muito importante, porque várias doenças, como cachumba, como tuberculose, como... A COVID também é uma doença infecciosa, mas muito mais letal do que outras. Se não tratada, é muito mais galopante, né? Todas as... A tuberculose também mata, mas tem um período de tratamento e pode haver recuperação. E, por isso, como legisladora, eu queria aproveitar esse momento para solicitar que nós fizéssemos uma campanha para quem tomou a primeira... E para concluir. para concluir, quem tomou a primeira dose da vacina e não tomou a segunda, vá se vacinar. Aproveite, porque, até agora, cientificamente, a vacina é o único remédio que nós temos, apesar de que quem se vacinou pode contrair a doença. Portanto, as medidas profiláticas têm que continuar. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Geraldo Celestino. É para justificar? Pela ordem, vereador? Geraldo, para justificar? Não, é pela ordem, senhor presidente. Então, peraí, esse tema não tem que justificar. Você quer justificar? Tem um vereador aqui que quer justificar. Quero, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Primeiro o Lameia, depois o senhor. Obrigado, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras. Bom, eu quero dizer que vou estar favorável ao requerimento da vereadora Janete Pietá, porque toda a informação necessária para que a gente tenha os fatos concretos venham a nós para que possamos tomar atitudes também que não sejam levadas ou encaminhadas por informações incorretas. O Brasil, infelizmente, ultrapassou os 470 mil mortos. É uma tragédia, não só, é uma tragédia para a humanidade e em relação ao governo municipal, ao governo do prefeito Guth, logo no início de da pandemia, o prefeito esteve muito atento, muito preocupado com a questão. A primeira atitude foi a instalação do hospital de Campana lá no Parque Secap, num tempo recorde, com tanta preocupação. Infelizmente, nossa cidade é ponto geográfico de passagem, é cortada por três grandes rodovias, tem o maior aeroporto da América Latina, milhares de pessoas passam por aqui e nós levamos a nossa preocupação logo no início de que o aeroporto precisa ter barreiras sanitárias, tanto que mais uns dez dias o prefeito Guth denunciou que um passageiro que veio eu acho que é da Ásia, não lembro de qual país, mas é país asiático com certeza, ele estava com a variante indiana e portanto estava contaminado. E o aeroporto não tinha barreira sanitária, vamos dizer, séria, eles fizeram o teste de Covid com o passageiro e deixaram ele circulando pelo aeroporto, ele circulou, esperou durante duas horas, próximo voo para poder ir ao Rio de Janeiro, que era o destino final dele, e o que que aconteceu? Logo depois descobriram que ele estava contaminado com uma das variantes mais perigosas com a variante indiana. Felizmente, me parece que até hoje não teve maiores consequências, mas a partir desse momento começaram a levar mais a sério as barreiras sanitárias no aeroporto, mas o aviso foi dado logo no início da pandemia, que o aeroporto era um era um ponto muito, muito, muito preocupante para a população guarulhense, porque a maior parte dos funcionários do aeroporto são guarulhenses e por ali era a porta de entrada do mundo inteiro vindo para o Brasil e nós éramos a primeira, o primeiro contato desses passageiros. portanto, em relação ao governo Guti, eu quero dizer, o governo ele sempre teve preocupação nessa questão, teve preocupação com as vacinas, brigou para que aquela vacina russa, a Sputnik, que é fabricada em Guarulhos, brigou para que realmente fosse aprovada e como acabou sendo agora e realmente a preocupação do governo era realmente proteger a população como continua sendo. Não é o caso infelizmente do governo federal, está certo? Mas o governo Guti sempre teve essa grande preocupação de proteger os guarulhenses. Muito obrigado, presidente. Pelo ótimo, presidente. Eu queria dar a palavra agora pelo 5-1, para o vereador Dinei Bernardo, posteriormente o Geraldo Celestino. Obrigado. Tenha a palavra, vereador. Primeiramente, presidente, boa tarde. Boa tarde a todos, aos nobres vereadores, vereadoras. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui. Sabemos que é 15 dias, mas pode ter certeza que nós vamos tentar fazer o melhor nesses 15 dias. E venho aqui, presidente, eu assumo temporariamente a cadeira na Câmara dos Vereadores de Guarulhos, com respeito e compromisso a toda a população guarulhense que confiou e confia no nosso trabalho. Estarei representando apenas por 15 dias, mas pode ter a certeza que será de muito trabalho em prol da nossa grande cidade e de toda a população. Agradeço a Deus por essa oportunidade e dos quase 2 mil votos, 2 mil eleitores que confiaram em mim. agradeço também ao meu presidente Toninho Magalhões do PTC que confiou e me deu a legenda. Meu amigo Leandro Dourado que estarei substituído nesses 15 dias. Aqui o trabalho nunca parou e nunca vai parar, presidente. E pode ter certeza que o Ponte Alta tem um representante durante esses 15 dias. E nós vamos representar Ponte Alta, Santa Paula, Anitta Garibaldi, Jardim Nova Ponte Alta e toda a cidade de Guarulhos. Obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Presidente, eu estou com um problema técnico aqui no meu equipamento. Qual que é o coro, senhor presidente, da sessão nesse momento? O senhor poderia verificar o coro? Eu mandei acabar pelo zap. Tinha 31, agora temos 30. Eu estou no meu equipamento aqui, estava com 17, 18, depois mais um. Não, tem 30. Tem 30 agora participando da sessão. O senhor poderia verificar esse coro, senhor presidente? Está automático na tela, vereador Geraldo. Tem 30, vereador. Meu equipamento está... Machou para 29. O meu equipamento está obsoleto, senhor presidente. Eu acredito que esteja. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador. 151, senhor presidente. 151. Senhor presidente, eu gostaria de só tecer alguns comentários aqui, agradecer a oportunidade de debater com a vereadora Márcia Tasquete, que colocou as posições dela de forma muito respeitosa, assim como sempre faço, e eu também. Nos unifica, vereadora Márcia, essa cobrança do governo. Nós temos que cobrar medidas do governo. Quero também agradecer a possibilidade de debate com o Ellington, que eu não sabia que era metalúrgico. Parabéns aí pela sua origem, pela origem de professores, mas eu continuo entendendo que a volta às aulas é uma irresponsabilidade. E quero reafirmar isso. Em relação ao vereador Jorginho Mota, que coloca aqui, ele falou umas duas, três vezes que fazer politicagem com a pandemia. Vereador Jorginho Mota, sabe como que faz politicagem com a pandemia? Quando se distribui 600 mil cestas básicas no ano de eleição. Isso é politicagem. E passada a eleição, até o mês de abril não foi distribuída nenhuma. A prefeitura, o governo municipal, durante a eleição, 600 mil cestas básicas foram distribuídas. Isso é politicagem. Isso é politicagem. Vereador Jorginho Mota, sabe o que é politicagem? Abriu um hospital, uma tenda de campanha que custou 40 milhões de reais sem licitação e não sobrou um prego lá. nenhum equipamento ficou para a cidade. E hoje nós estamos precisando de leitos. Vamos ter que pagar mais 40 milhões de reais? Isso é politicagem, vereador Jorginho Mota. Politicagem é a gente trazer muitas vezes uma apresentadora famosa na nossa cidade para defender determinada posição e atacar outro, atacar um vereador e depois fazer um contrato de publicidade com ela. Isso é politicagem. vereador Jorginho Mota. Vamos falar de politicagem? Vamos fazer uma lista? Eu vou precisar aqui... E para concluir, vereador, por favor. Eu vou precisar aqui de umas duas horas para falar de politicagem. Se vossa excelência quiser debater politicagem, eu estou aberto para a gente debater. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Janete. É 151, senhor presidente. Tem a palavra, 151. Concordo com o que o vereador Edmilson falou, porém, nesse momento, eu queria usar o meu tempo de 151 para dizer que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. E, infelizmente, o que ocorreu com a Kathleen Romeu é mulher negra de 24 anos, grávida, de quatro meses, que foi morta por disparos de arma de fogo pela polícia na Vila Cabo Sul em Lins de Vasconcelos na Zona Norte do Rio de Janeiro. Não bastasse Jacarezinho lá no Rio, não bastasse tudo o que ocorre mundialmente, nós temos aqui que fazer esse minuto de alertar. Vidas negras importam e qualquer vida importa nesse momento. é uma homenagem a essa mulher jovem que se foi devido aos problemas de uma política de segurança que não é política de segurança, mas é política de extermínio, principalmente extermínio da comunidade e nas comunidades dos negros. Encerro a minha fala reforçando, hoje é o dia da imunização e portanto convoco todas as pessoas que não tomaram a segunda dose que o tomem. E quem não tomou a primeira e está na faixa etária também. Aproveito para solicitar, já mandei, vou mandar em ofício, o atendimento às mães lactantes, porque elas imunizadas também protegerão seus filhos. É um dia importante, mas um dia triste. 477 mil, 378 mortes, não é qualquer coisa. Nós estamos vivendo tempos de grande pandemia e nós devemos nos ater que o mundo mudou e que nós precisamos de buscar soluções nesse mundo novo. mas por isso eu falo que é importante ter mais vacinas. Guarulhos tem que buscar parceria para ter mais vacinas e mais pessoas sejam imunizadas. E no mais eu quero agradecer muito a votação de um requerimento tão importante que vai dar dados e estatísticas concretas para ver o que devemos fazer principalmente na educação. Vai encerrar, vereadora? Já encerrei, senhor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo. Eu insisto com vossa silência na verificação de coro. Pela ordem, presidente. eu estou em questão de ordem, senhor presidente. Eu tenho uma questão de ordem, senhor presidente. Não, ok, ok. Por enquanto está registrando aqui 21 vereadores presentes. Então, não posso fazer a chamada. o nosso virtualmente o nosso está dando 21 mais 11 da 12 vereadores. Questão de ordem, presidente. Eu não estou registrado, mas eu estou aqui presente. Então, pela ordem, vereador Lamé. Bom, a minha questão de ordem, presidente. Eu não estou conectado online, porque a bateria do meu celular acabou, mas eu estou presente fisicamente, portanto, eu estou presente. E eu queria aproveitar agora para pedir pelo 151, presidente. Tenha a palavra pelo 151. Obrigado, presidente. Bom, eu cheguei um pouco atrasado aqui na sessão porque eu queria registrar que hoje eu recebi a visita do meu grande amigo deputado Luiz Carlos Mota, deputado federal, que veio de Brasília para nos visitar. Ele já tinha enviado no ano passado uma emenda, duas emendas, aliás, para assistência social, para compra de equipamentos, e tinha enviado também no ano anterior uma emenda para equipar o centro, o centro-dia do idoso instalado lá no jardim, lá em Cumbica. em Cumbica, que o prefeito Guti inaugurou o primeiro centro-dia em defesa do idoso do Brasil, de Guarulhos. E, graças à emenda do deputado Luiz Carlos Mota, nós conseguimos comprar alguns equipamentos para aquela instituição que abriga os idosos. Então, eu quero agradecer a visita do deputado, eu aproveitei a oportunidade para reivindicar outras emendas, principalmente para a construção, a reforma de UBS e também de quadras esportivas, principalmente nas regiões mais distantes da cidade, como a região do Bambi e Pimentas. Muito obrigado, presidente, e uma boa tarde a todos. Item sétimo, secretário, e para a leitura. leitura, discussão e votação do requerimento 1684-2021. Informações sobre critérios para implantação de lombadas nas ruas da cidade de Guarulhos. Autor, vereadora Janete Rocha Pieta. Em discussão, encerrada a discussão, votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Romulo. Senhor presidente, deixa eu encaminhar esse requerimento rápido, mas como vocês estão percebendo aí, a tela do dia é a Avenida Norte-Sul, lá do Sítio São Francisco. Eu acho que a Janete fez o requerimento e estava expirando exatamente nessa avenida aí, porque... É o sétimo, né? É o... Romulo, nós estamos no item sétimo. Exatamente. Isso, da Janete Petá. Exatamente. O caso lá do... no caso específico da Norte-Sul, é muito acidente, é uma revitalização ou urbanização feita pelo CDHU e a prefeitura não vai lá fazer o papel da prefeitura que é a sinalização, colocar a sinalização que a população pede. E há constante acidente nesse local, né? Então, o questionamento aí do requerimento é saber por que que... Qual é o critério de lombada? A meu ver, me parece que o critério é político, né? É um critério meramente político. Se você é aliado, coloca... Coloca as lombadas. Se você não é aliado do governo, não coloca as lombadas. Ou qualquer outra ação que o vereador venha a pedir ou cobrar para a população. Se você é oposição, tende a não te atender. Pelo menos comigo isso acontece, né? Nunca... Nunca me atendeu em absolutamente nada. Também não... Eu não vou fazer muita questão, né? Porque eu não vou trocar meu apoio político por... meu apoio por cargo, né? Não tem... Não tem essa... Essa postura, né? De fazer esse tipo de papel, esse papelão que geralmente alguns fazem aí, troca cargo em apoio político. mas a prefeitura de Guarulhos ou o prefeito atual tem... Quando ele era vereador ele criticava essa postura. Hoje ele troca o apoio da Câmara por favores, né? Além do voto da Câmara por favores nas demandas do dia a dia da cidade. E o caso que eu estou colocando especificamente aí é a Avenida Norte-Sul do sítio São Francisco. que realmente a situação é caótica, acidente todo dia, é uma avenida larga, é bem larga, e não tem a sinalização necessária que o Código Nacional de Trânsito manda toda a cidade fazer. É obrigação da cidade, é obrigação do prefeito fazer. Está lá no Código Nacional de Trânsito que tem que sinalizar devidamente as ruas da cidade. E que não é feito aqui. e a gente é cobrado no dia a dia e a gente tem feito requerimento, vários requerimentos, várias indicações e nada é feito no caso especificamente aí nessa avenida que foi urbanizada pelo CDHU e abandonada pelo prefeito atual. Então é isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Eu só gostaria de requisitar a cópia do requerimento do item 7 para o meu gabinete, por favor. Registrado e será levado até o seu gabinete. Muito obrigado. Pela ordem, Márcia, doutora. Senhor presidente, eu gostaria da resposta desse requerimento do meu gabinete. Registrado, será enviado ao seu gabinete. Obrigado. Obrigado, obrigado você. Bom, item 7 que concluia a votação do item 7. Encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis permaneçam com a missão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 8, secretário para a leitura. Certo, não é? Item 8, item 8, leitura, discussão e votação do requerimento 1685 de 2021. requer informações sobre o hospital da mulher na cidade de Guarulhos. Autor, a vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com a missão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 9, secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação do requerimento 1687 de 2021. Solicita a cópia de inteiro teor do processo administrativo 29648 de 2015 e anexo 21747 de 2015. Autor, vereador André Alves. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com a missão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 10, item 10, leitura, discussão e votação do requerimento 1688 de 2021. Solicita a cópia de inteiro teor do processo administrativo 44451 de 2018. Autor, vereador André Alves. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam com a missão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 11, item 11, leitura, discussão e votação do requerimento 1689 de 2021. Solicita a cópia de inteiro teor e seus anexos do protocolo de solicitação número 3341-2 de 2015. Autor, vereador André Alves. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com a missão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 12, item 12, leitura, discussão e votação do requerimento 1690 de 2021. Requer informações sobre o novo atendimento do ofício 036-2021, GVGP, Zela, do vereador Geleia Protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam com a missão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 13, item 13, leitura, discussão e votação do requerimento 1691-2021. Requer informações sobre o serviço e atividade do Departamento de Proteção Animal, DEPAM. Autor, vereador Geleia Protetor. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam com a missão. Os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovada em caminhos. Item 14, item 14, leitura e deliberação do projeto de lei 1642-2021, cuja emenda é Ficoagressor de Animais, obrigado. Arcar com as despesas veterinárias decorrente dos maus-tratos. Autor, vereador Geleia Protetor. Consulto a casa presente o projeto e objeto de deliberação. solicito os senhores vereadores que procedam à votação. Secretário para a chamada. Vereador André Alves. Vereador André Alves. Ausente. Vereador André Alves, ausente. Vereador André Alves, vota sim. Vereador André Alves, vota sim. Vereadora Carinda Tinoco. Carinda Tinoco, vota sim. Vereadora Carinda Tinoco, vota sim. Vereadora Carol Ribeiro, licenciada. Vereador Danilo Gomes. Não. Vereador Danilo Gomes, ausente. Vereador Alexandre Dentista. Vota sim. Vereador Alexandre Dentista, vota sim. Vereador Doutor Lárcio Sandes. Vereador Doutor Lárcio Sandes, ausente. Vereador Edmilson Souza. Vota sim. Vereador Edmilson Souza, vota sim. Vereador Falso Miguel Martelo. Sim. Vereador Falso Miguel Martelo, vota sim. Vereador Geleia, protetor. Vereador Geleia, protetor, ausente. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Geraldo Celestino ausente. Vereador Gilvan Passos, vereador Gilvan Passos ausente. Vereadora Janete Rocha Pietá, vereadora Janete Rocha Pietá ausente. Vereador Jaime Júnior, vereador Jaime Júnior ausente. Vereador Jorginho Mota, vereador Jorginho Mota ausente. Vereadora Karina Soltur, vereadora Karina Soltur ausente. Vereador Lamé, vereador Lamé ausente. Vereador Lauri Rocha, vereador Lauri Rocha ausente. Vereador Leandro Dourado, licenciado Vereador Lucas Sanches Vereador Lucas Sanches, ausente Vereador Luiz da Sede Vota sim Vereador Luiz da Sede, vota sim Vereador Marcelo Seminaldo, vota sim Vereadora Doutora Marcia Tasquete Sim Vereadora Doutora Marcia Tasquete, vota sim Vereador Maurício Brinquinho, vota sim Vereador Maurício Brinquinho, vota sim Vereador Pastor Anistaldo Vereador Pastor Anistaldo, ausente Vereador Paulo Roberto, vota sim Vereador Professor Rômulo, vota sim Vereador professor Romulo, vota sim. Vereador Rafa Zamprônio, vereador Rafa ausente. Vereador Rafael Acosta, vereador Rafael Acosta ausente. Vereador Romildo Santos, vereador Romildo Santos ausente. Vereadora Sandra Gileno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vereador Sérgio Magno ausente. Vereador Ticiano Americano, vereador Ticiano Americano ausente. Vereador Valdinei Bernardo Vereador Valdinei Bernardo ausente Vereadora Vanessa de Jesus Voto sim Vereadora Vanessa de Jesus votar sim Vereador Wellington Bezerra Vereador Wellington Bezerra ausente Vereador Wesley Casaforte Vereador Wesley Casaforte ausente 13 votos sim 21 votos 21 vereadores ausentes, presidente Prejudicada a votação Não havendo número suficiente Para continuar a sessão Dou por encerrada a presente sessão Ok, vamos portanto então ao resumo Dessa 29ª sessão extraordinária Lembrando que a pauta tinha 45 itens, né 13 eram requerimentos de informação Todos esses requerimentos foram Aprovados, os outros itens Acabaram sendo prejudicados agora Pela falta de quórum Havia 5 projetos de lei Para deliberação 3 projetos que estavam Em segunda discussão já E votação, portanto Prestes aí a serem votados E aprovados para A sanção do prefeito Um projeto de decreto legislativo Que era a aprovação das contas Aí da prefeitura Referentes ao exercício de 2017 E 23 projetos ainda Em primeira discussão e votação Todos esses itens Com exceção dos 3 requerimentos Que foram aprovados Foram aí prejudicados Pela falta de quórum Este, portanto O resumo desta 29ª sessão extraordinária TV Câmara Guarulhos O canal da cidadania O resumo desta 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 O resumo desta